A audição parlamentar que o PCP realiza esta segunda-feira na Assembleia da República acontece numa altura em que a ofensiva do Governo a estes setores estratégicos para o país, para a nossa economia, para a vida quotidiana de toda a população portuguesa é maior do que nunca, é cada vez mais grave e nestes setores estratégicos, desde o setor do transporte aéreo até ao setor do transporte público, da mobilidade das pessoas em que estas subconcessões, estes negócios de PPPs encapotadas relativamente à Carriza, ao Metropolitano, à Transitégio e à Soflusa, aquilo que está a ser feito como tentativa de transformar serviço público, que deve ser de todos, num serviço privado, num lucro maximizado para os interesses de alguns, exigem de facto uma resposta muito clara, quer ao nível da Assembleia da República e é nesse sentido também que levamos a cabo a nossa intervenção também com mais força graças a este tipo de iniciativa como hoje acontece, seja de uma forma decisiva nas empresas e locais de trabalho, nos serviços públicos, lá onde a exploração acontece, onde os trabalhadores estão a responder de uma forma cada vez mais firme, determinada, com unidade na ação, com os utentes e as autarquias também a ter uma voz e nesta região isto também acontece com a ofensiva que está a ser levada a cabo. Por isso, tudo aquilo que está a ser colocado e que surge nesta audição parlamentar, em que fica cada vez mais vincado que o setor público, a propriedade pública, efetivamente ao serviço do povo e do país, é uma condição fundamental para a própria defesa da soberania nacional. E isso acontece não apenas onde, do ponto de vista estratégico, isso é mais evidente como é o caso da TAP, dos aeroportos e de outros serviços e de outros setores nessa área, mas em toda a vertente que tem a ver com transportes, mobilidade, logística e este setor vai ter hoje também aqui na Assembleia da República uma palavra a dizer nesta audição que o PCP leva a cabo.